Fala galera, estou aqui com o Will do Entre Irmã e Games, o nosso querido Alfa, fala aí amigão Fala aí Russell, beleza? Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Beleza, estamos indo aqui em direção ao Xantungo Sauri, acredito eu, porque o som é muito familiar ao Xantunga Vamos ver se a gente vai conseguir caçá-lo, eu não tô com fome, mas o Will falou que tá um pouquinho acima da metade, sei lá Tá indo aí? Pois né cara, cara, eu tô com muita fome, eu espero que esse Xant com certeza vai dar uma bela de uma refeição, cara Eu acho que sim, ele tá aqui na frente, pelo menos ele tá grunhido bastante Vou usar o Faro já? Pera aí Deixa eu ver, tá, tem um laguinho aqui, ele deve estar tomando água, vamos ver Vamos lá Chega aí Deixa ele tá por aqui Cara, caçar Xant com o Alu vai ser difícil É verdade Mas não tem o que fazer né, a gente tá com fome, pelo menos tudo Exatamente, tá precisando caçar né cara Sim, a gente não achou nada, só achou o Orodromeus, mas isso aí não alimenta Não, não falei também o dente do nosso Alossauro É, nem petisco Não, escutei, ali tá ele ó Alossauro, ali, ali, ali Ah, tô vendo, sabia que te escutado pra cá Tá louco, Will, respeita o meu ouvido Meu Deus do céu, a audição tá apurada hoje Claro, já não chega os olhos de águia né, agora é a audição Ih, olha ali, já viu a gente, já era Acabou o elemento surpresa Ó, tá correndo, vamos atrás, vamos atrás Uou Aí, deu pisão, deu pisão Aí, acertei Errou todos os amigão Mordi ele, tô mordendo Tô mordendo Calma Aí, mordi Vai, derruba Ele não acertou nenhum em mim É o macho? É o macho Ih, rapaz Tá bravo Ele tá em pânico, cara, ele tá em pânico Minha vez Vai atrás, vai atrás Boa Isso Vou morder ele Aí Eu acho que ele tá cansado já Eu não aguento, eu não aguento Sim, mano Aí, mordi de novo Minha vez, minha vez Vai, vai, vai Cuidado, cuidado Aí, mordi Estamos atacando certinho Ah, tá daqui a cima Ih, rapaz Quase, quase que ele acertou Aí, mordi de novo Desistiu da vida, desistiu da vida Já era, nossa Já era Rápido, mordi ele Mordi Quase que tu acertou mordido em mim Mordi, mordi mais uma vez Vai, ameaça ele Vai, vai, vai Ah, quase que ele acertou Passou perto Ah, não Ele me acertou, na real Aí, mordi de novo Vai cair, vai cair Já era o nosso Já era Caramba, meu Meu, ele tem muita vida, cara Que resistência do shant, velho E eu acho que ele nem é adulto, na real E ele me acertou Um dano aqui, cara Acertou? Nossa, ele me acertou Cuidado, não vai de frente Tenta ir pela perda dele Beleza Isso, boa Tô aprendendo a caçar aqui um shant com um halo, velho Boa Aí, já era Aê, dá grito Como Como sempre Alertando toda a ilha Pois é, e foi em hora boa, cara Porque, olha, eu totalmente inexperiente Um alossauro inexperiente Caçando pela primeira vez um chante com um alossauro Cara, que coisa maravilhosa Aí, vamos se alimentar agora Ih, já tô até com fome aqui E eu preciso comer agora, velho Se alimente E o bom é que tem um lago aqui próximo, né, Russell Sim, bem do lado, foi muito bom mesmo Nossa, tem lugar de estratégico, cara Sim, foi perfeito Pode ficar comendo aí que eu vou tomar água Será que a gente consegue achar alguma fêmea ao redor, cara? De repente, sim É bem provável que a gente possa achar Até porque tem bastante alossauro por aqui Não nessa região onde a gente tá, né Mas na ilha, no geral, tem bastante mesmo Porque Essa é a época dos alossauros É mesmo, é? Pois é Mas eu acho que a gente consegue achar assim Alossauro sempre tem abundância Na verdade Vou ficar do lado aqui descansando agora Recuperando Porque eu tomei uma cabeçada só E aí deixou no vermelhinho Cara, eu acho que eu tomei dois, mano Acho que eu tomei dois dele, meu Mas, olha O alossauro aguentou muito, cara Realmente Agora, o que me impressiona realmente Foi essa resistência Que o Shanty tem, né, meu? Sim, e eu acho que nem era adulto Como eu falei antes, né Pelo que parece Sei lá, o tamanho também Não condiz com o adulto Eu acho que era um filhote Será? Beleza, agora eu vou descansar por aqui Isso, deita aí do lado Eu já to recuperado Vou dar mais uma mordida aqui na carcaça Vamos lá Vamos se alimentar bem Aí Foi muito bom eu ter conseguido escutar A gente tava passando de boa De longe Aí Eu só ouvi um grunidinho De Shanty A gente veio ver o que que era Se era adulto ou não Ou se era mais de um, no caso Mas era só um solitário Agora é proteger, né Já pensou se parece Algum carnívoro por aqui? Então é bom proteger essa carcaça Sim, vamos ficar em volta aqui Nossa, pelo que parece Tá calmo A gente não escutou nada E também não viu nada Além de piscitar Que o Herodromeus No meio do caminho É verdade A gente ainda tem muito Que comer desse Shantunga A carcaça dele vai durar bastante A gente ficou um tempinho Aqui deitado E nada Por enquanto De relevante Aconteceu Não ouvimos nenhum grito Tipo depredador Gigantesco Nem nada Acho que a gente tá sozinho aqui Sim, é mais Esses pequenos dinossauros Que as vezes passam Como Herodromeus Psittaco Exatamente Velociraptor Exatamente De vez em quando A gente ouve um Velociraptor Só cara Não tem como, né Pois é Nem vale a pena A gente já tem uma carcaça gigante Caçar pequeno agora Nem pra palitar os dente mais Eu acho que eu ouvi um Ava também Deve ter uma família de Ava por aqui Tem que cuidar pra não dizimar eles Rapá Não sou tão mal assim O que que é isso? O que que é isso? Vamos voltar pra cá Nossa Coitado dos Avas Os caras devolam O cara vai lá e elimina todos Já pensou, meu Desimados É O pior que o Ava A gente devoraria também Em dois palitos, né Pois é O Ava ele é gordinho Só que pra uma dupla De irmãos Alossauro aqui Já seria Sim É Tipo A gente até caçaria Por exemplo Eu não tava com tanta fome A gente até caçaria Ava E Orodromeus Tudo bem, né Porque eu não tava com tanta fome Mas o Will ele tava Então era bem melhor A gente caçar alguma coisa grande mesmo Do que ficar tentando pegar O Orodromeus e Pissitaco, né Não vale a pena Sim Ia valer muito mais a pena Sim, ia valer mais a pena No caso Ficar com um grandão Uma carcaça grande Sim A gente vai tentar comer Então toda a carcaça do Shunt Aí depois migrar pra outro local Caso não vir nada A gente até deu um grito E não recebeu nada de volta Então acho que Tá remoto aqui mesmo É assim Aqui tá bem Bem afastado A galera Tá bem longe mesmo Os outros dinossauros Pois é Aqui é meio que um Um canto do vale Não passa muitos mesmo Tô triste Não tô feliz Seis horas e meia depois A gente está deitado aqui Já tá até quase Ficando de noite Falta bem pouco O Will Não sei se já conseguiu Se recuperar Tu tá bem aí, Will? Cara Eu tô 100% Inclusive eu vou esticar Um pouco as pernas Cara Que depois de comer Tanta carne de chante Olha Dá uma preguiça Verdade Realmente Eu vou ter que esticar também E agora Temos um problema Will Temos um problema Embora a gente não tenha Escutado nenhum predador Aqui em volta Nem nada Dilofossauros Costumam caçar de noite Então pode ter uma grande Presença de dilo Por aqui Pois é Verdade Não aqui na região É Não aqui na região Onde a gente tá Mas Quando a gente for sair No caso Sim, sim Cara Os dilofossauros São muito perigosos Às vezes as pessoas Não dão muita bola Pra esses dinossauros Mas cara Durante a noite Eles se transformam É impressionante Pois é A visão do escuro deles É sinistra O chante já tá acabando Também Então acho que daqui a pouco A gente vai poder sair Não falta muito Inclusive eu acho que Eu vou degustar Um pouquinho mais Deixa eu ver Você quer a costela Você quer o fêmur Que parte você quer Russell Porque eu vou pegar Que são dos dois Me passa aí O chante a milanesa Então A moda da casa Boca foi feita Pra comer Uma eternidade depois A gente andou um pouquinho E acabamos comendo Alguns orodromeus Tomando aí água Em rios Perdidos Mas agora finalmente Chegamos no central E claro né Não podia faltar O som dos nossos Queridos dinossauros Amigos Só que não Que tão por aqui Pois é Foi dilofossauro Se não me engano Fique ligado Pois é E eu Cara Vou te falar Comer orodromeus Psittacossauro Ok cara Dá pra aguentar Mas meu Impressionante A gente tem que começar A caçar um desses dinossauros Nem que a gente Tente se aventurar Num dilofossauro O que é perigoso Durante a noite É aqui na frente Estamos chegando Pode usar o faro Que tu vai ver Que susto É de praxe Assustar o Russell Cara Dá uma cafungada No meu ombro Fungadinha No cangote Esse rio Tá aqui na frente Será que tem alguma coisa Geralmente Esses lagos Tem Cara Eu acho que sim Na real O Russell Vem cá Vem cá Achou alguma coisa? Vem cá Vem cá Eu estou sentindo uma treta Eu farejei Tem algo aqui Nessa mata Aqui Eu farejei Rapidinho É carcaça Isso aqui É um Nossa É um Giga Tá do lado Onde? Onde? Meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui do meu lado Ele tá parado Eu tô correndo O que? Eu não tô vendo nada Socorro Onde? Onde? Aqui ó Giga aqui na minha frente Eu não tô vendo nada Sério Ele vazou Que Giga? Ele tava aqui mano Juro pra você Ele tava aqui ó Eu acho que tá meio Ele passou Eu acho que o cheiro aí da mata Tá deixando meio alucinado Corre Caramba Acabrou todo nada O Giga velho Os alienígenas Deixaram eles do meio Ele tá pedindo socorro Tem mais um Giga aqui ó Nossa Tem um Giga na tua frente Nossa Tem Rex Ih A gente se meteu Meu Deus do céu Cara Onde a gente veio parar Russell Calma que o Giga tá de boa É ele tá ali ó Tô vendo ele O Giga tá paradão ali O Rex tá grunindo aqui No nosso ouvido Tá E agora Eu vou fugir daqui Ô tu tá ruim Eu vou pro meio da mata mano Eu tô te vendo Tá tudo muito escuro Tá muito escuro cara Eu também não tô te vendo Ai meu Deus Acendi o lado De um Sukumimo Não é Meu Deus Cuidado com o Sukumimo aí ó Não é É um Giga Um Giga Olha Já era Giguinha Vamos deixar ele sair E vamos pegar Foi Aí Pronto Come ele Come ele aí Agora ele se alimenta mais um pouco Ó Dá cobertura Ó O Giga Notossauro Ele tá olhando ali ó Tu tá com fome hein Será que era Era filhote Tu tá com fome né Eu espero que esteja com fome Porque eu cacei o Giga Achando que tu tava Eu já estou Mastigando já Ah tá Beleza Então perfeito Menos mal Só que eu acho que a mamãe não está muito feliz Ih ela tá em posse um debote Mas fica aí Nós temos carcaça Vou comer também Isso Ó Tá chegando Tá vendo Ai 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 Tá muito escuro Eu não enxergo nada Peraí que eu tô comendo Coitado filhotinho velho Eu sei Mas eu cacei justamente pro Will Se bem que eu não sabia Se ele tava com fome Não coitado Mas ainda bem que tá Agora que eu tô com sede Boa Ó o Giga chegando Corre 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 Ó Peraí Ele não ameaçou Calma Volta Volta Ele não ameaçou Talvez ele não queira nos espantar Que isso Sai da carcaça aí Acho que era o filhote deles Tá comendo a carcaça Vaza Vaza Agora corre O cara chegou do nosso lado Olhou pra nós E morreu na carcaça Roubou na cara dura Meu Deus do céu Mas bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente teve muita ação Conseguiu caçar o Shunt Lá no começo E agora a gente foi expulso Até demais É uma família A família do Giga e Rex Que que é isso O Giga que foi entregado ali Pelos alienígenas Do nada Mas bom Então é isso Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí De seguir o canal Do Will Que está na descrição Em tópico fixo Valeu a todos Até mais E tchau Falou pessoal Tchau 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 Tchau